Rapaziada, vídeo novo se iniciando, tô agora na área, a gente tá... montou estúdio, né, tamo montando aí de música e eu vou tentar fazer um quadro mais pra frente, que é receber pessoas que eu vejo na internet e hoje é um vídeo parecido, né, que eu vi um menino cantando na internet, Pompá e ele me lembrou muito o MCGP Parece ele, meu irmão. Já falaram isso pra tu? Já Então eu falei, mano, cara, o moleque parece GP de aparência, né, e a gente deu oportunidade, então eu não dou mais oportunidade, não é que eu não dou, não recebo mais pessoas em casa aqui na porta, porque segurança, N motivos, né, mas o principal é segurança a gente nunca tive problema de, né, de alguém vir, mas a gente tá evitando até porque a gente aumentou a segurança da rua e hoje a gente tem policiais da Paisana trabalhando pra gente, já é fato isso a gente tem câmeras disparadas aí pela rua pra gente ficar tranquilo então placa de carro não passa mais pessoas, já tá tudo sendo filmado pra gente trabalhar tranquilo e essa é a nossa meta pensou sequestrar o cremozinho e pedir um dinheiro por ele ó, vou levar o cremozinho já é ideia, tá, galera, então esse cara vai te levar, pô eu vou te levar e oferecer mil contas, eu vou ligeiro é? embora mil contas ali, pra gente é o seguinte, tamo aí com o nosso DJ gostou aí do estúdio? DJ das contas erradas, eu tô lá do Rio Grande do Norte fala pro Gago cantar, pô Gago canta não dá raiva, vou chegar não dá raiva, vou chegar não dá raiva não sai lá, é ritmo sai que toca nas paredes aí, fodeu e tu, Rafa? tá bem? tô hoje então a gente vai fazer o The Voice de quebrada é, pai a gente tá aí da raiva, vai, tá vindo um projeto novo aí e esse, pai, fala pra nós a tua história tu trouxe dois amigos aí, qual é? trouxe então, os moleque aí que eu conheço, né que tá na velha luta igual eu eu tenho 17 17 anos, tu quer ser MC? quero se inspira em quem? ah, MC SP, MC Kevin esses aí, tá ligado caralho, você mandou quantas mensagens pra nós aí? vixe, um monte um monte, então é isso galera a tua oportunidade vai vir de rede social trabalhe sua rede social poste vídeo no Facebook, no Instagram, no Youtube né é isso que eu mais mato, é na minha rede social tem gente, tem gente, o cara abre o perfil não tem, só tem duas fotos e um bobeirão eu tenho conteúdo, não faz uma campanha nos stores pô, não manda uma mensagem pro topo pra gente, mas rende o meu privado que ele mozinho me leva pra mansão aí sabe quantos anos eu cheguei pra, demorei pra ser conhecido? faz nove anos que eu faço vídeo pra internet nove anos, aí chega um cara que faz um vídeo em um mês já quer tá estourado, já quer tá entendendo tem que ter tudo na oportunidade é tudo no tempo de Deus, cara e hoje o seu tempo chegou e é só eu gostar da oportunidade qual que é o seu vulgo, pô? biozinho da R3 olha, já tem nome da MC, de rapista já, pô R3 é quebrada lá? R3 é quebrada, Rosemiro e Terceira Glebo Rosemiro? Rosemiro e Terceira Glebo é uma quebrada lá? é uma quebrada galera de? cara tá PV tá PV, rolezinho, par puxa a pura pra nós a galera do R3 tamo junto creio que um dia os menor pede barro a tal da mil e do que vai comprar olhando pro céu e vendo as estrelas dentro de um sonata hoje eu tô sonhando e tô correndo atrás do que adianta só sonhar pois quem dorme sonha, quem vive realiza então vamos realizar sair da luga, dar uma casa pra coroinha que maluco tá aqui na meja e tudo sofrimento vai virar felicidade pois basta só acreditar tendo fé em Deus e mantendo a humildade isso é uma das coisas que mais importa semente vazia é oficina do diabo mente visionária é oficina da vitória tem outra, pai, tem outra? tem outra tem outra que fala assim, você fala de moto? eu ia falar de moto? é, falar de conquista, de vitória superação não é motivação não é motivacional a música é boa, pai, mas a minha visão é que a música mudou, né, pai? mudou muito como o tempo passa não é mais como antes quando nós éramos criança bolinha de gude, carrinho de rolemã pega, pega, esconde, esconde e o futebol que não podia faltar o troféu era o Guaraná e depois do fute, sentados a conversar pra onde a vida iria nos levar éramos felizes e nós nem sabia que esse tempo ia passar uns tão trabalhando, outros tão estudando e já tem filhos pra cuidar agora nós tamo em 2021 um já realizou o seu sonho Renan Victor tá no Palmeiras e profissional ele tá jogando e nas antigas nós conversava que ia ser assim quem que é esse cara? foi jogador no Palmeiras? Renan Victor, jogador no Palmeiras é, por que que você fez a música pra ele? ah, mano, porque quando nós era menor, mano nós sempre sonhávamos com quem? crescer e tal, melhorar de vida ele como jogador e eu como MC, tá ligado? e hoje ele joga? hoje ele joga, é um profissional no Palmeiras nasceu na sua quebrada lá? na sua quebrada, do lado da minha rua do lado da sua rua? do lado da minha rua mas é parente seu? meu primo sério mesmo? sério caraca, pai e hoje ele tá aí, mano ele tá realizando o dele eu tô realizando o meu e assim vai e tu, menor? qual quebrada? eu sou da Zona Leste Zona Leste é aqui fala aí, mais preciso eu sou lá do Ajax lá do Vila Rica Vila Rica? canta? sabe cantar, pai? sei qual que é o seu vulgo? MC Manga, né? MC Manga? é isso aí se solta, rapaz se solta é, pai tá de pronto fica calhado não, ó não, mas eu tô mal feliz, mano por que que tá feliz? não, mano tô, já tô feliz já tá na sua frente já falando com você isso aí é louco, mano tem quantos anos? tenho 14 14 anos, pai é, mano tem quantas músicas feitas? eu eu tenho mais 3 tá bom, no começo, né? vai, canta aí pra nós ouvir ó, mas sei que não fui o filho que você queria tô lutando pra mudar canta funk pra não entrar pra vida bandida e vem a senhora chorar peço pra Deus que me venha me dá sabedoria pra não venha pra que já porta do crime abre a porta mais mil do dia e sento com meu pai tava lá e meu pai tava lá ó, mãe se no funk eu estourar uma goma eu vou te dar e orgulhar você ó, pai se Deus nos abençoar do crime vou te tirar não vamos mais sofrer ó, mãe se no funk eu estourar uma goma eu vou te dar e orgulhar você ó, pai se Deus nos abençoar do crime vou te tirar não vamos mais sofrer o que você acha que falta o DJ no menino aí? papo aqui é um papo profissional, né? adianta nada a gente gravar e passar a mão na cabeça ou o que? é o seguinte eu melhoraria é muito, muito, muito real suas letras, tá ligado? é muito boa melodia, tá ligado? é como o Tugro falou você tem que passar a ver agora como é que tá rolando a música aqui em São Paulo tá ligado? é tipo o Marques os caras que já estão fazendo superação além disso inovar, né? porque o Marques é um momento já exigindo que outra pessoa venha substituir consegue pegar a visão? e o que é a visão pra ele? o que você acha que ele precisa evoluir? mesma fita? todo mundo que tá aqui envolvido eu acho que deveria fazer isso porque a música agora já tá atualizando tá ligado? cada três meses exatamente você não vê a música rodando aí já mudou antigamente a gente via muito mais frequência Paulinho da Capital e Leap diminuiu um pouquinho Leap você vê meus vídeos de funk falando no canal da Love Funk só Leap Leap hoje o Marques já entrou no cenário você vê só o Marques sair na quebrada tô falando o que você vê na rua passando? só o Marques é o meu preferido eu também gosto superação então por isso que eu sempre cobro os meninos que tá com nós ainda não, pai? superação, moto o que você acha que o menino precisa? mano, eu acho que ele tem que forçar mais a voz tá ligado? ele cansa às vezes muito baixo tá ligado? ele tem que se dar mesmo se expressar mais é, do coração mesmo a letra é da hora a levada é da hora você viu que ele tem até melodia a música é, a melodia dele é da hora tá ligado? pra quem tem três músicas tá ligado? a melodia dele é da hora mas você tem que se expressar mais cantar mais do coração tá ligado? e tu, pai? tu é de qual quebrada? eu sou da Zona Oeste Francisco Morato Francisco Morato quebrada lá? você só queria me ensinar teu guitarra na QLD? o Vitão? da Faça da Savoy? é, Vitão e tu tem quantos anos, pai? tem um 17 17, velho? com o meu fermento também e tu, não tá funk? canto quantos músicos você tem? tem umas 11, 12, 4 e tu, tem quantos músicos? e tipo, música produzida ou escrita? não, escrita escrita? ah, não tem, não tem conta assim mas, duas? não, não tem conta não, não tem conta não, não tem conta não, não tem 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 vamos, eu vou chutar lá sem eu vou mais é isso que eu falo, menor tá entendendo? enquanto não chegou tua vez tu tem que canetar tem três músicas é pouco, pai além de ser pouco tu tem que trabalhar e qual que é o seu vulgo, pai? tem vulgo já? qual? tem que falar, pai MC Maga MC Maga na voz e tu, pai? tem vulgo já? MC NR NR? da onde que vem NR? NR é meu nome nome é o começo e o meio puxa aí, pai puxa? só, senhor ó maldito foi o homem que vem to além da opressão tirou o mercador e ainda chamou de vacilão desculpa senhor por não ter pagado o imposto é que lá na minha goma de sustento eu tenho uns oito deixa eles pensando que a gente é vagabundo mal sabe eles que eu tô passando o nosso foco já pode atentar não vender produto dinheiro iludido que talvez não vem no bolso dinheiro iludido que talvez não vem no bolso dinheiro iludido que talvez tô vendo vários men se perguntaram se o de hoje vai ter o pão peço que acredite que Jesus falou mesmo com pouco é gratidão que Jesus falou mesmo com pouco é gratidão que Jesus falou mesmo com pouco tem outro, puxa o outro é, ó trampo de domingo a domingo chego em casa olhou pra cama mó cansaço antes de dormir a joelha e peço obrigado aquele de cima que sempre me guiava dava proteção em todas as encruzilhadas desculpa, pai sempre falha e minha carne é fraca sou pecador mas não caiu na onda errada e eu surfo quanto tempo porque ele é meu inimigo vi várias mentes fracas se perdendo contra o vício eu sei que o senhor lá de cima vem sempre me escutando minhas orações objetivo executar morro ficaram falando que nós não ia chegar olha a tag preta andando pra lá e pra cá olha a tag preta andando pra lá e pra cá olha a tag preta é isso aí e aí, o que você gostou? ouvi os três aí o que você acha? é muito boa a música dos três é o que eu falo sempre até pros meninos também eu me engano bastante nisso quando a gente vai cantar a gente tem que trabalhar muito dicção é a... a forma com que as pessoas vão escutar também tentar entender cada palavra você deu pra entender bastante você também você tá bem envergonhado eu também era assim bastante ele falou até o nome dele o vulgo dele quase não deu pra entender então não se solta mais trabalhar bastante eu acho que é de vocês não sei o que eu acho é tua avó ligando menino? é saiu sem avisar? não saia porque eu saí da minha casa umas oito horas da manhã você saiu com qual pensamento de casa? ah, saiu com pensamento de vitória porque tô há quatro anos no funk já e você saiu com mentalidade ó, vou lá no Toguro foi isso mesmo? foi sério mesmo? eu falei pra ele eu falei pra ele segura essa corrente que eu vou te dar dê a corrente até pra ele tem o pé em Deus que Deus já tá falando pra mim Deus avisou pra mim Deus falou assim pra mim vai realizar seu sonho corre atrás foda galera que todo mundo às vezes falta em mim em mim muitas vezes nas pessoas esse sentimento qual o sentimento que você saiu de casa? então muitas vezes eu dou vários não aqui na porta que eu entro pra casa e falo mano, caralho o que será que esse cara tá pensando agora? eu tenho esse sentimento dentro do meu coração que se chama empatia empatia é o sentimento de você pensar o que o cara tá pensando no momento não mas é o não vem por várias formas galera proteção a gente não tá recebendo pessoas em casa tô repetindo aqui pra vocês hoje vem uma pessoa que me chamou ah mano como assim você não vai me receber tu é mala bababá bababá então é essa ideia que eu sempre digo poste na internet poste no facebook foi aí que eu te vi né pai mandou várias mensagens vários vídeos eu falei deixa eu ver esse fruto aí do JP falei o moleque tem um potencial lá então o que eu falo pra galera é sempre o que você achou pai dos três aí qual que é a melhor? rapaz foi que nem a Rafa disse né o boy às vezes ele pode ser até bom pra caralho mas ele tá meio envergonhado hoje mas conforme a gente a gente vai eu cheguei aqui também era tímido que só apesta o segundo dia já tava já tava dentro do carro mandando rolê pra cima e pra baixo tem que chegar a desenrolar tudo então tem umas letras boas pra caralho também mas o único que demonstrou assim a voz que tem uma voz grave mesmo é o morenão lá o Vitão o Vitão da sala e ele cantou duas músicas sem moto legal tem mais outra sem ser moto? tem tem conta aí ó ó minas cabelo cacheado fiz essa canção só pra te dizer é que eu tomei um enrolado todo esse tempo não deu pra te ver cheio de contar pra pagar minha mãe tive que ajudar é que meu pai faleceu e as contas de casa tive que irritar aí a gente já não chega né vem e fala assim ó vem e as cabelos grisalhos fiz essa canção só pra te relembrar a senhora lembra dos tempos passados que eu devia pargiota e não tinha como pagar aí veio o falecimento do meu pai que as coisas começaram a piorar e a senhora passava fome pra caralho mas a homem emprego comida não vai faltar a senhora lembrará repete antes do caralho repete pra mim a gente passava fome pra caralho a gente tem que trocar esse caralho aí essa música é muito top é legal pra caralho repete pra nós aí só a parte do caralho a gente passava fome pra caralho mas a homem emprego comida não vai faltar a gente a gente faltava fome e era difícil sabe a gente tem que adaptar uma música que toca no rádio então a gente tá aqui não pra tocar na rua a gente tá aqui pra gente realmente fazer profissionais o cara escutar o som e falar pô essa música não tem detalhe eu gostei muito das ideias que é você contar a história então a música tá cada vez mais se assemelhando com a história você tá contando uma história legal pra caramba a tua música a gente passava fome pra caralho mas a homem emprego comida não vai faltar a senhora lembra daquela mina que eu era completamente apaixonado em fim das contas acabou me largando toda hora me dizer que era preto favelado foda né aí o mundo dá um girô aí o mundo dá um girô quem não te quer sou eu vai jogar numa rabeta que eu vou comer o meu tá raspando o seu popô aí o mundo dá um girô aí o mundo dá um girô quem não te quer sou eu vai jogar numa rabeta que eu vou comer o meu tá raspando o seu popô a música a intenção da música é muito top só precisa algumas palavras serem trocadas algumas rimas entrar também mas a ideia da música é top uma coisa que eu queria falar pra vocês ele aqui acho que ele já é mais cabeça em fazer letra como ele falou que tem muitas letras esses dois vocês tem que melhorar mais tá ligado se vocês querem cantar a música pra separação essas coisas assim tá ligado mais consciente um funk consciente tá ligado passa a escrever letra que nem a dele essa agora aqui também tá ligado essa é pra você que nem a dele é escrever da sua história tá ligado da sua história às vezes dá uma música tá ligado que você tá passando dia a dia tá ligado aí é só você então é isso rapaziada três vulgo aí vulgo manga vulgo fala aí eu tô que passa o barulho da R3 BRB o Zinho da R3 INR MCNR MCNR vamos ver o que dá isso aí acompanha deixa seu comentário compartilha é nóis quase cai mano olha olha quem dormiu em casa hoje cara é como se eu tivesse vindo um gol quadrado na época que eu não tinha sabe mano que eu era moleque queria conquistar um carro como se eu tivesse vindo sei lá me vejo criança olhando esse carro tá ligado me vejo um moleque sonhador é cada um tem um sonho respeita sabe só respeita só e manda energia positiva tá ligado todo mundo tem um sonho todo mundo seu sonho pode ser ganhar um dinheiro maior trabalhar numa empresa diferente conquistar um carro namorar ou só ter uma família meu sonho é esse irmão a meta vai ter que trabalhar acordar todo dia saber porque dorme tarde saber porque produz 10 vídeos por dia saber porque faz aquilo isso essa é a meta a pura dormir em casa véi a pureza dormir em casa véi meu Deus ela dormir em casa bom dia terça-feira é a pura dormir em casa dar um rolêzinho à tarde aí uma aceleradinha dormir em casa português e aí minha filha fazendo um cardio aí já acordei no foco acordou no foco já mas eu acho que eu tava olhando o seu olho e o seu olho é lente é? você acha? eu acho então como é que nós provamos isso? não sei colocando o dedo no olho no olho? é? sério fazendo cardiozinho? sim você treinava lá em Portugal? sim mas já tava sem treinar uns 5 meses mais ou menos e Lisboa lá? como é que tá? tá tudo parado? tá tudo fechado e lá não pode ir pra rua? ou pode sair na rua normal? tipo só se for pra ir no supermercado farmácia se você tiver na rua moscano é leve em quadro ou não? se tiver perto de casa não agora se tiver fora da zona do conselho sim tem que sair de máscara também e aqui tipo tá mais bem liberal? muito sem dúvida sem dúvida sem dúvida isso não é bom né teoricamente vai treinar o que? oi? vai treinar o que? tô treinando ombro ombro? é vai treinar ombro? vai treinar ombro? vou acho tô precisando só isso caralho acordei cedo hoje já dois dias sem dormir dormi cedo acordei cedo onze horas da manhã já tomando foco tentando dar um rolezinho de lambo hoje então vamos pra cima e a esponça tá será que não consegue tirar o daí? não vem será que ela tá com a lambo na privada? não não muita responça dá pra não tirar o carro aqui rapidão? um minutinho só quer guardar lá? um minutinho só 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 Cuidado, é pouco. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL